Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar continuando o nosso joguinho Pumberman. Aqui estão as estruturas, as funções, as variáveis globais, a inicialização do Alegro e o nosso laço principal, né? Tem a explosão, animação da bomba, aqui a gente tem outras funções. Red Mapa, a que desenha o mapa e a de controle. Tem o controle das colisões, o restart para reiniciar o jogo e a funçãozinha das colisões, beleza? Vamos testar para ver como ficou. Então o nosso personagem se animando, soltando bomba, ela se animando, explodindo, destruindo as paredes também, com animação. A nossa câmera se movimentando, bacana? Joia, joia, tanto para frente quanto para trás, até o fim da tela. Bacana, vamos continuar então. A gente vai multiplicar as bombas. Para isso a gente vai criar um vetor. Vou colocar cinco elementos aqui. A gente tem que multiplicar também os elementos fire, fire, yfire, x. Criar uma variável para isso, vai ser o número de bombas. N bomb, começando aqui com 4. Bom, essa parte aqui da animação, eu vou transformar em função. É bom o pessoal ver como a gente faz. Vou recortar. Vou arrumar aqui. Aqui fora do main eu colo. E é só dar um nome para ela. O nome já está aqui, né? Void. Anima Bomb. Abre chavinha, fecha lá embaixo. Pronto, está uma função aí. No mesmo lugar onde ela estava, a gente põe uma chamada. É como se fosse uma continuação. Como a linguagem C, a gente tem que declarar lá em cima, né? Se não, você vai estar chamando algo que não existe. Belezinha? Bom, mas eu não posso testar ela agora, né? Porque eu já transformei em vetor. Então a gente vai ter que fazer tudo de uma vez. Aqui embaixo, na função, a gente vai criar um lasso for, para estar contando pelo número de bombas, né? São 5. E mais mais, põe a chavinha. E aqui eu vou colocar uma condição. Se caso a nossa identificação for verdadeira, né? Bomb.id, né? Abre chave. A gente tem que fechar duas chaves lá embaixo. Beleza. Agora a gente tem que transformar tudo em vetor, né? Todas as bombas. Posição WX. O timer. É tudo aí multiplicado por 5. Número de frames. Posição X, posição Y. Os fires também, né? Tanto o X quanto o Y. Que nem a gente fez no Gradius, para o Mega Drive, né? Vou deixar no link aqui para o pessoal ver, que é bem bacana. A gente criou aí um sisteminha de armas para o Gradius. E em Basic, ali para o Mega Drive. Já é, já é. A gente vem também na função Draw Map. A gente está desenhando as bombas. A gente tem que desenhar todas. Eu vou pegar essas quatro opções aqui. 0, 1, 2 e 7. É normal. 3, 4, 5 e 6. A gente coloca no laço for, que é a exibição da bomba, dos fires, etc. Então a gente abre aqui. Cria um laço for. Ele vai contar até 5. E continua com o switch aqui dentro. A gente vai estar testando o MP, né? O mapa. X e Y. E aqui a gente passa todas as variáveis bomb para o vetor. Também os fires, os Y e os X. Desenha. Aqui na função dos controles também. Só que aqui eu vou colocar a condição do hit. Se ele for falso. A gente cria um laço for aqui embaixo. Contando até 5. E vamos multiplicar as bombas, né? Aqui eu vou verificar a identificação, a ID. Se caso, a ID for falso. Aí a gente passa tudo para vetor. Aqui eu vou estar passando a identificação da bomba para 1. Ou seja, se daqui explodiu ou não, né? Vamos estar tirando o número de bombas. A gente tem 5. A gente vai ter 4, 3, 2, até acabar. Finaliza aqui com um break. Beleza? Vamos testar para ver. Joia, joia. Posso soltar mais de uma bomba agora. Bacana. Elas estão explodindo. Quando uma atinge a outra, ela explode automaticamente. Mas eu não consigo soltar mais de 5, né? Então eu vou vir aqui na animação da bomba. Quando a explosão acabar, eu estou liberado para soltar ela novamente. Vou colocar a identificação. Vou voltar ela para 0, depois que acabou a explosão. E vou adicionar mais um para o número de bombas. Essa bomba aqui eu já posso soltar outra vez. Finaliza com um break. E vamos testar. Joia, joia. Isso daqui é uma continuação, né? Pessoal tem que assistir os outros vídeos. Mais para frente a gente vai fazer a animação dos inimigos. Bacana. Deixa eu ver se não tem nenhum bug. Bacana. Eu já tinha morrido faz tempo, né? É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou dá um like. E até a próxima. A gente vai continuar aí. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri